Pois é galera, vamos pra minha enquete aqui do YouTube, fala Gogo, Haddad tá com 30%, Fernando com 30%, Kátia com 40% dos votos aí, tá gente? Isso é lá no YouTube, Kátia nesse caso aqui tá se dando bem, na votação do Twitter, o Fernando tá com 48%, Kátia 19% e Haddad 33% votos, tá? O oficial André Gogo no YouTube, Fernando tá com 23%, Kátia 39% e Haddad 37%, tivemos quase 2 mil votos aqui, cara, Kátia tá com muita vantagem, vamos ver votalhada agora? Olha só votalhada, com quase 1.200 votos, Kátia 36%, Fernando 28% e Haddad 35%, então tá dando mais Kátia, cara, eu tô achando estranho aí, o porquê a Kátia tá muito na frente, oxe, será que a Kátia vai ser salva? Todas as enquetes que eu tô vendo aí tá salvando Kátia, e você tá salvando o que? Já deixa nos comentários aí quem você tá salvando.